O Rosão Zé de Freitas A flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada Você é minha paixão, a deusada é essa canção, estrelada a minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você, nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa, as coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, também é lindo demais Só faz a paixão crescer, que mulher como você, todo homem corre atrás Eu vou falar pros seus pais, que eu te amo demais, mas não quero nem saber Se eles não concordar, por contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço, mas pra lhe ter em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto, de todos os filmes românticos, tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza, que te deu essa beleza, tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata e depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre a seu lado e te amar constantemente Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me intera a mão e vamos ser felizes pra sempre Alô vaquerão da minha querida Paraíba, ajuda Zé! Eu amei uma mulher que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes, que eu vi ela dizer Que não me abandonava, antes queria morrer Eu jurei amor eterno e ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito, de repente se acabou Quando eu menos esperava, ela me abandonou Me escreveu uma carta dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo, me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem, procure então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso, enrolei num lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus e nunca mais a procurei Numa noite de Natal, eu estava passeando Quando um amigo meu chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver e ficou lá te esperando Saí sem saber de nada, quando cheguei era ela Na casa de um amigo, debruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente, te amei muito no passado Mas aquela sua carta me deixou contrariado Fiz como você mandou, já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras, ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela e saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois, um amigo disse assim E viu ela quase louca bebendo no botiquim Relendo as letras da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela, de nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela, de nós não vivemos bem Valeu Fernandes, que Deus lhe abençoe Obrigado meu vaqueiro Zé de Freitas O Rosão Zé de Freitas O Vaqueiro da Pisadinha Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma morena Eu fiquei para sempre apaixonado Não pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente acredita Que essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Vejo gado maiado em todo canto E eu por ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão O Rosão Zé de Freitas O Vaqueiro da Pisadinha Essa é a cara dos vaqueiros do Pernambuco Alô, Robertinho, divulgador Ajuda, Zé! No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido ao cavalo e prendo o gado O guarda-selo, o jibão e o chucal No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos Invejosos, cochichão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Ainda bem que na minha profissão Vim por toda fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ainda bem que na minha profissão Ainda bem que na minha profissão O vaqueiro da pisadinha Alô, vaqueirão do parque A luz do Diógenes Pessoa Derruba o boi Armando Diógenes Por favor, filho querido Me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar O valor que você tem Você está na idade De alcançar a liberdade E fazer sua vontade Tornar-se homem também Tem umas coisas, meu filho Que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como eu podia Já cumpri com o meu dever Você agora decida O futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida É você quem vai viver Aquele espinho no começo Aguardo flores no fim Respeito o seu semelhante Siga o bom, deixo o ruim Por onde você passar Reconheço o seu lugar Pra ninguém se envergonhar De um filho meu Nem de mim Defenda a moral Sem sangue Ajuda quem precisar Quando tiver precisão Pensa um pão pra não roubar Ouço velho a mil menor Pensa em Deus, faço melhor Com a mãe vista do suor Que o seu rosto derramar Não queira ouro roubado Nem amor por fantasia Escolha mulher sincera Para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz Veja como sou feliz Só casei com quem eu quis Só casei com quem eu quis E sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos Um é certo, o outro errado Na escolha de um deles É preciso ter cuidado Se você não escolheu Um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu O exemplo é meu passado Mesmo na maioridade Quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos Te livrando do perigo Estando perto ou distante Não lhe deixo num só instante Porque de agora em diante Além de paz sou amigo Corra ao mundo, faça amigos Conheça o que eu conheci Transmito o que eu ensinei Conquisto o que eu consegui Aproveita a juventude A minha paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui Aproveita a juventude A minha paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui O Rosão Zé de Freitas O Vaqueiro da Pisadinha Alô Vaquerama de Juazeiro do Norte Terra do meu Parincício Eu preciso dar um jeito De arrumar a minha vida Já não sei o que é que eu faço Seu vejo sem saída Tá difícil resolver a minha situação Vivo presa Vivo presa a um, alguém Pensando em outra Paixão Vem casar meio celular Toca não posso atender Se a mulher te vê por perto, fica querendo saber Quem é que estava falando essa pergunta ela faz A mais fronha é bom, mas custa caro demais Na rua encontrei outras, o que em casa acabou Me sinto um rapaz solteiro quando na farra estou Se eu estiver errado no erro vou insistir Posso até quebrar a cara, mas eu não vou desistir Quando eu chego em casa e penso que vou aguentar A mulher diz eu que quer e nada eu poder falar Meu coração tá sentindo qualquer hora a minha boca Diz que eu vivo com ela, mas só que eu gosto é de outra Eu não sei se estou certo ou errado em agir assim Eu só sei que esse amor já tomou conta de mim Eu não sei se estou doendo ou estou impressionado Mas se isso for amor estou é apaixonado Eu não sei se estou doendo ou estou impressionado Mas se isso for amor estou é apaixonado O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Eu estou apaixonado, dependendo e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só posso ser um feitiço Ô mulher sem coração Quando ela quer me amar Ela vem me procurar Depois de me usar Depois de me usar Ela me deixa na mão Aumenta meu sofrimento Com esse amor de momento Ela não tem sentimento Ô mulher sem coração Já jurei esquecer dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação Assim vou levando a vida Gostando dessa partida Ô mulher sem coração Quando vou pra vaqueada Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo boi na faixa Ô mulher sem coração Leve Zé de Freitas pra sua cidade 8599551717 É o telefone do sucesso Eu estou apaixonado Dependendo e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Ô mulher sem coração Quando ela quer me amar Ela vem me procurar Depois de me usar Ela me deixa na mão Aumenta meu sofrimento Com esse amor de momento Ela não tem sentimento Ô mulher sem coração Já jurei esquecer dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação Assim vou levando a lida Gostando dessa bandida Ô mulher sem coração Quando vou pra vaqueada Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo boi na faixa Ô mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça O vaqueiro da pisadinha Alô vaqueira do parque Doutor Canejo Em Salgueiro, Pernambuco Meu amigo Gabriel Menezes Toca Zé de Freitas Aí moral Já estão fazendo os planos Pra você passar uns anos Distante da moradia E eu escrevo dizendo assim Se for por causa de mim Vai voltar no mesmo dia Nunca mais irei aí Vou morrer bebendo aqui Lamentando a minha dor Deus me livre de saber Que você viva a sofrer Por causa do meu amor Nosso amor é proibido Tentei amar escondido Mas o mundo descobriu Seu pai tem todo direito Seu pai tem todo direito E eu não encontrei defeito Na maneira que ela agiu Onde você estiver Saiba que outra mulher Não vai ter no meu caminho Se eu não morrer em seus braços Vou vivendo o meu fracasso Até me acabar sozinho Se eu não morrer em seus braços Se eu não morrer em seus braços Vou vivendo o meu fracasso Até me acabar sozinho Deus queira que você viva Uma rosa primitiva Que Deus botou no jardim Entre os mais lindos com mares E entre o céu e os mares Não tem outra rosa assim Pode ver entre o perfume Deixa eu morrer de ciúme Desgarrado com os loucos Vamos inescrupulosos Boêmia e brilho nervosos Que a bebida mata os poucos Vamos inescrupulosos Boêmia e brilho nervosos Que a bebida mata os poucos Forrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possuía herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou Pela filha de um vaqueiro No auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final de fevereiro Mas nasceu o nosso herdeiro Pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu De parte sua mãe morreu O seu pai se arrependeu Não quis o filho criar Com ciúmes da herança Criou o ódio da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Fosse o anjo protetor O arcante São Miguel Conduziu logo a criança Saindo da vizinhança Dando total segurança Para cumprir seu papel Morrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha O menino foi levado Porque era abençoado Assim ele foi criado Pelos parentes distantes Sem ter risco de morrer Sem o fazendeiro saber Só assim pôde crescer Forte, belo e elegante Depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu Um canso lhe apareceu Uma grande leucebia Precisando de parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou O parente longe ou com o pé Mas nenhum deles deu certo Para ser o doador Quando a enfermeira lhe diz Lá fora tem um rapaz Dizendo ser do Goiás E quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doador compatível Meu sangue é positivo Estou aqui pra lhe salvar Minha mãe lhe perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vem de coração aberto Que o mal se paga com bem Abraçado o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo o que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Não preciso de herança Só vem trazer esperança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Leve Zé de Freitas pra sua cidade E eu estava lá na praça Feliz achando graça Quando de longe eu vesti Uma menina me olhando Com as outras conversando E eu ali ao me servir Mas eu não imaginava Que a menina que me olhava De amor fazia planos Só que em mim pensava Que a garota que me olhava Só contava 12 anos Ela olhou para mim Ela olhou para mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Embora muito criança Ainda tem esperança De ser a sua amada Eu falei você é linda Mas é muito nova ainda Não me pense bem assim Não vou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou chorando E as lágrimas derramando Em seu rosto pequeno Chorando ela dizia Meu Deus que agonia Porque forte veneno Eu fui me retirando E ela ficou chorando Entrega a nostalgia Disse cheia de desgosto Essa lágrima no meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando E a lembrança se acabando Esqueci aquela cena Muito tempo para a frente Em uma noite excelente Avistei uma pequena Mas eu não imaginei Que fosse a que desprezei Lhe dando tanto castigo Disse a uma amiga minha Diga aquela bonequinha Que venha falar comigo Ela recebe o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida Disse só pra se vingar Sou aquela que sofreu E você não entendeu Não me quis não sei porquê Não vá contra a lei divina Eu sou aquela menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu E você não me atendeu Sem razão me fez sofrer Pra arruinar a sua sina Procuro logo uma velhinha Que dê certo com você Alô, vaqueira Mãe de São João Do Rio do Peixe Ajuda, Zé Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô, meu amigo Adriano China Mania Meu amigo Erimar Toca Zé de Freitas Aê, macho ré Amei a uma criatura Quatro anos O meu desejo Era fazer ela feliz Casar com ela Toda vida eu fiz os planos Ficamos noivos Na calçada da matriz Marquei o dia Do nosso casamento Comprei a casa Imobilei até o fim As dez dias Para o nosso sacramento Sem esperar Ela ligava para mim Felipe Cedeiro O velho da cabeça branca Alô, amigo Chico Almeida De Alexandria Ajuda, Zé Ligou dizendo Entre nós tudo acabado Já tem outro Mais bonito em seu lugar Procure outra Que eu já tenho namorado Não adianta mais você telefonar Eu muito triste Me calei Não disse nada Vendi a casa E viajei Pra muito além Saí chorando Feito louco Na estrada Por causa disso Nunca mais Amei ninguém Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô, Miguel Pereira Apaixonado Depois dez anos Dessa cena amargurada Eu me encontrava Num balcão de um botequim Quando chegou Uma mulher Esfarrapada Embriagada Dirigiu-se e disse a mim Tu não conhece Tu não conhece quem sou eu Mas ela diz Estou pagando Todo mal Que eu te fiz Porrozão Zé de Freitas Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha E essa vai pra vaqueiro da pisadinha Mãe do Ceará O terra pra ter vaqueiro bom Ajuda Zé Deus Não me abandone Nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolva amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei Uma ladeira Pra subir Sem tua ajuda Eu tenho medo De cair Por isso eu peço Vem segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Alô vaqueiro do meu cariri Cearense Derruba o bom Deus Me peço força Pra poder continuar Um só amigo Não chegou Pra me ajudar Por isso eu peço Por isso eu peço Que me mostre Uma saída Deus O meu desgosto Alimentou Meu sofrimento Não tenho paz Pra ser feliz Um só momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Deus A minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Deus Não abro mão Da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontro Deus No meu caminho Pra eu dizer Deus Eu venci Tá tudo bem Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Não quero mais O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha E essa é uma homenagem de Zé de Freitas a todos os vaqueiros do meu Brasil E ver pra Jesus Cristo é bom demais Ele foi capaz de me salvar Subiu naquela cruz e lá sofreu Morreu, ressuscitou pra nos salvar Veja essa luz, irmão Abra seu coração E deixa Jesus entrar Tenta buscar a paz Que o mundo não dá mais É só Jesus que tem pra dar Foi demais a humilhação que ele passou Declarou seu sofrimento por amor Derramou o seu sangue inocente Foi escarnecido pelo pobre pecador Veja essa luz, irmão Veja essa luz, irmão Abra seu coração E deixa Jesus, irmão E deixa Jesus entrar Tenta buscar a paz Na sua mão, está todo poder Que o mundo não dá mais É só Jesus que tem pra dar Nan da loja Mean man não dá mais Meu Deus é분 Sem briga E se strap奶 AF Eis o O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Numa fazenda bonita um certo dia chegou Um menino muito simples e quando se apresentou Fiz trabalho de vaqueiro e o fazendeiro aceitou Alô, vaqueira, mandou o parque Maria Nelsina em Criolas Serviço de três vaqueiros o menino só fazia Na merenda veio o almoço só depois de meio-dia De madrugada já tava cuidando da vacaria O menino nunca quis com ninguém fazer conchavo Montava em cavalarisco, campeava touro bravo O fazendeiro tratava como se fosse um escravo Alô, vaqueira, mandou o parque, lá vem nós De Carnalbeira da Penha, Pernambuco Numa tarde o fazendeiro no mato falou agora Falaçar aquele touro ele lasou sem demora Mas como não tinha força deixou o touro embora Alô, vaqueira, mandou o parque recanto do navio Floresta, Pernambuco O fazendeiro zangosto com o menino vaqueiro Arrastou-lhe pelo chão e bateu com tanto exagero Depois o jogou sem vida em cima de um formigueiro Já estava espurecendo o fazendeiro voltou Nunca em janta foi dormir e nem se preocupou Mas quando foi meia-noite teve um som e se assombrou Alô, vaqueira, mandou o parque, Manoel Alves Dias Souza, Paraíba Correu pro mato chorando e encontrou no local O formigueiro enfeitado com flor do matagal Algumas velas acessem do menino nem sinal Quando o fazendeiro veio no meio dos matagais Vinha um menino montado em um cavalo sagaz Quando parou foi dizendo Já cheguei, não chores mais Alô, meus vaqueiros Cícero, Lamparina e Altair Ajuda, Zé Vem só lhe pedir que esqueça tudo que me fez sofrer Quando precisar de ajuda se algo mal acontecer Chama o menino vaqueiro que eu venho lhe socorrer Disse isso e foi embora e hoje todo fazendeiro Quando some, gado ou burro, pó, cavalo ou carneiro É só fazer uma promessa com o menino vaqueiro Tudo aparece depressa Basta fazer uma promessa com o menino vaqueiro Tudo aparece depressa Basta fazer uma promessa com o menino vaqueiro O Zé, o Zé de Feitas O vaqueiro da pisadinha É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Vou dormir na bagaceira e me acordar no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Vou dormir na bagaceira e me acordar no cabaré Tem um bestinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que eu sou só blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa, dizendo que tá quebrada, que eu não consigo ruar Se está com medo, por favor segura a mola que eu já vou jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro com asa cresce, o bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Aí o couro com asa cresce, o bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho O Rosão Zé de Freitas, o vago queito da pesadinha Joga pra cima que é sucesso, ajuda Zé É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer os preconceitos do mandé É hoje que eu vou sair fazer zoeira, vou dormir na bagaceira e me acordar no cabaré Tem um bestinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que eu sou só blá 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 Enquanto isso o Mercedes tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa, dizendo que tá quebrada, que eu não consigo voar Se está com medo, por favor segura a mola que eu já vou jogar a corda pra poder te arrastar Aí o couro com asa cresce, o bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Forrozão Zé de Frentas O vaqueiro na pisadinha Gabi Lima do Ponte do Brasil, ajuda Zé Deixa comigo Zé de Frentas Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer E rala o coco, rala a coxa e bota a nega pra gemer E rala o coco, rala a coxa e bota a nega pra gemer E rala o coco, rala a coxa e bota a nega pra gemer E rala o coco, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o boqui, rala, coxa e bota negra pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o boqui, rala, coxa e bota negra pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o boqui, rala, coxa e bota negra pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você Vamos ralar o bobo O Rosão Zé de Freitas O vaqueio da pisadinha Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, 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 eu tô doidinha por você Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Mas é doidinha por você Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você O meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou o rei do desmantelo e todo qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada Vamos ralar coxa com coxa e fazer a cocada E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha com você E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, doidinha com você E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Ajuda, Zé! Ela quer tomei o dinheiro, mas eu tô feliz da vida Você consegue raparinha, você consegue raparinha Ela não anda armada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, você consegue rapariga Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz da vida Você consegue rapariga, você consegue rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, você consegue rapariga O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me pede dinheiro Passo o dia no salão Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, você consegue rapariga, 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 você consegue rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida O celular tocou, fui atendendo o banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro O celular tocou, fui atendendo o banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pega o dinheiro Passa o dia no salão Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida É coisa de rapariga, é coisa de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, é coisa de rapariga Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida É coisa de rapariga, é coisa de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, é coisa de rapariga O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Se apaixona, o vaqueiro Sinto que ainda te amo Mas o seu cheiro, o seu celular, o seu retrato Você me disse adeus Você me disse adeus e foi embora Nem ao menos disse o fim da nossa história Só acreditei quando vi você arrumando suas malas Toda medida saiu me enxingando pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar E agora é com vocês Fernandes do Ponte do Brasil Deixa comigo meu amigo Zé de Freitas Tamo junto Sinto que ainda te amo Mas o seu cheiro ainda está em meu quarto No travesseiro Guarda o fio do seu cabelo E no visor do celular O seu retrato Você me disse adeus e foi embora Nem ao menos disse o fim da nossa história Só acreditei Só acreditei Quando vi você Arrumando suas malas Toda medida saiu me enxingando pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Valeu meu vaqueiro Zé de Freitas Obrigado Fernão E o ponte do Brasil Forrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Joga pra cima que é sucesso Ajuda Zé Não há quem possa ser feliz aonde mora O mau vizinho, o invejoso, o falador Levanta a faça e joga a frega toda hora Só ele presta e ninguém não tem valor Na boca dele quem é bom não vale nada Pra casa dele ninguém pode nem olhar Porque olhando tá sujeito a uma piada O mau vizinho é a derrota do lugar Porque olhando tá sujeito a uma piada O mau vizinho é a derrota do lugar Não há quem possa conversar nem acha graça Se a gente canta diz que é chateação O mau vizinho nesse mundo é uma desgraça Temos sofrido mediante essa nação Se o mau vizinho fala alto ele reclama Se fala baixo o mau vizinho acha ruim A todo mundo seu vizinho ele difama Não há quem possa ser feliz com gente assim A todo mundo seu vizinho ele difama Não há quem possa ser feliz com gente assim Olá da filha e da esposa do vizinho O mau vizinho você sabe como é Quer ver o outro caminhar no mau caminho Na sua casa o que se passa não dá fé O mau vizinho vive cheio de maldade E ameaça com feitiço e catimbol O povo diz eu confirmo essa verdade E nesse mundo quem é ruim não quer ser só O povo diz eu confirmo essa verdade E nesse mundo quem é ruim não quer ser só O Rosão Zé de Freitas Eita graças a Deus que meus vizinhos são mano velho e mano novo Ajuda Zé Fala da filha e da esposa do vizinho O mau vizinho você sabe como é O mau vizinho você sabe como é Quer ver o outro caminhar no mau caminho Na sua casa o que se passa não dá fé O mau vizinho vive cheio de maldade E ameaça com feitiço e catimbol O povo diz eu confirmo essa verdade E nesse mundo quem é ruim não quer ser só O povo diz eu confirmo essa verdade E nesse mundo quem é ruim não quer ser só Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Leve Zé de Freitas pra sua cidade 8599551717 É o telefone do sucesso Eu tô em cavalo caro porque eu sou bom vaqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu tô em cavalo caro porque eu sou bom vaqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu chego na vaqueigada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu chego na vaqueigada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for me dar o rau Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for me dar o rau Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Eu corro em cavalo caro porque eu sou bom vaqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu corro em cavalo caro porque eu sou bom vaqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu chego na vaqueigada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu chego na vaqueigada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for me dar o rau Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for me dar o rau Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem batisteira pra mim é a mulher do patrão O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras jogadas não vão me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio me levanto e vou seguir de frente Não baixo a cabeça e nem olho pra trás Conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala demais Faz cuidado o que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Em frente chuva forte, raio tempestade Quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida te deu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Não faça da cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me domina e me dá sucesso A Ele pé eu peço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mais quantas vezes que me deram não E eu nunca desisti de ser um sonhador Faz cuidado o que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Em frente chuva forte, raio tempestade Quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida te deu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Alô Gabriel Menezes Alô galera de Petrolina e Juazeiro Ajuda a zero aqui Não faça da cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me domina e me dá sucesso A Ele pé eu peço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mais quantas vezes que me deram não E eu nunca desisti de ser um sonhador Faz cuidado o que é seu Deixo que é meu que eu sei cuidar bem Em frente chuva forte, raio tempestade Quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida te deu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Forrozão Zé de Freitas Minha galera vem pra cá Que agora eu vou mostrar Inventei um novo estilo Que a novinha vai adorar É a dança do Luiz E também da peneirinha E o cabra pra ser bom Tem que mexer a bonita E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Negra rala na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira Minha galera vem pra cá, que agora eu vou mostrar Inventei um novo estilo, que a novinha vai adorar É a dança do Moís e também da peneirinha E o cabra pra ser bom, tem que mexer a runguinha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, nega rala na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Ajuda Zé! A inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe qual cor pode cantar minha mesmo Mais original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhão Faz mais doada que turbina de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô qualquer me lixando com a tua declaração A inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchurururu Tchurururu Porrozão zero e freitas O vaqueiro da pesadinha Joga pra cima que é sucesso A inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchurururu Tiro o olho do golo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesa Mais original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais doada que turbina de avião Eu calado e devagadinho vou estourando Seu porquê me lixando com a tua declaração Mas a inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja manta Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.